O que eu mais gosto no curso é exatamente esse caráter amplo que ele tem. Eu acabo estudando um pouquinho de tudo. A gente tem uma noção geral de todos os assuntos. A gente conhece um pouco de biologia, um pouco de exatas, um pouco de humanas, o contexto social da arquitetura, o contexto concreto da arquitetura. Então, o curso mesmo permite você escolher a área que você quer seguir, seja design, seja engenharia, seja a questão de projetos. É um curso bastante amplo. Então, o curso mesmo é um curso.